Olá pessoal, chegou o final de semana e você vai conferir comigo, Marta Morello, o giro cultural para este final de semana. Tem muitas atrações e o melhor de graça. O Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Max, promove neste sábado e domingo, das 10 da manhã ao meio-dia, a ação educadora, oficina, piquenique e arte para a família. O objetivo é reunir pais e filhos de uma maneira divertida e informativa, em torno da apreciação da arte contemporânea. A entrada é gratuita e aberta a todos. O Max fica na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 280. E os sorocabanos podem conferir neste sábado, das 10 da manhã ao meio-dia, uma apresentação de chorinho do grupo Entre Amigos. A música rola na Biblioteca Infantil Municipal Renato Seneca de Sá Fleury. A Biblioteca Infantil está localizada na Rua da Penha, 673, no centro de Sorocaba. Há cantigas brincantes, são a atração deste sábado, às 10 e meia da manhã, na área de conveniência do Sesc Sorocaba, dentro do projeto Bebês São Bem-Vindos. A oficina Espetáculo é repleta de brincadeiras cantadas e dançadas. O Sesc Sorocaba fica na Rua Barão de Piratininga, 555, no Jardim Faculdade. O projeto Viva a Cultura estará neste sábado no Parque Amadeu Franciulli, no Vitória Regia, levando diversas atrações. Às 4 da tarde, o cantor Alessandro Carlini fará um show com músicas da Jovem Guarda, Anos 80, Rock, Pop e MPB. Em seguida, às 5 da tarde, a Companhia Barracão da Avó apresenta a montagem teatral Os Desejos Ridículos. Já às 7 da noite, a comunidade do bairro poderá conferir o filme Como Treinar o Seu Dragão 2. E ainda neste sábado, o projeto Viva a Cultura estará na Rua Nilza Neves Zuliani, no Jardim Santa Bárbara. Às 3 da tarde, o público poderá assistir O Cordel, Chapeuzinho e o Lobo, com a Companhia Clássica de Teatro. A peça trabalha o mito infantil de Chapeuzinho Vermelho, dentro de uma concepção politicamente correta. Na sequência, às 4 e meia da tarde, tem a apresentação da banda Hair Division, que traz muito rock and roll. E no domingo, tem muita música no Parque Carlos Alberto de Souza, no Campolim. A banda Ballantines toca às 11 da manhã o melhor do rock e pop nacional e internacional. O Parque das Águas recebe neste domingo o cantor e compositor Sapiranga. O artista baiano possui três discos autorais e já esteve ao lado de nomes como Margarete Menezes e Chico César. A apresentação começa às 4 da tarde. Uma tarde com muita música e diversão. É o que vai oferecer a banda Estralo, que apresenta o show Estralando Rock no Teatro do Sesc Sorocaba, no domingo, às 4 da tarde. A apresentação mescla intervenções cênicas, dança e poesia. A entrada é gratuita para crianças de até 12 anos. O Sesc Sorocaba fica na rua Barão de Piratininga, 555 Jardim Faculdade. Este foi o Giro Cultural para este final de semana. Aproveitem! Tem muitas atrações e de graça. Até semana que vem!